Boa noite. O ministro das comunicações Ricardo Bezoini afirmou em seu discurso de pós que levará adiante a promessa da presidente reeleita Dilma Rousseff de debater a regulação econômica da mídia. Os defensores argumentam que hoje apenas seis famílias controlam setenta por cento da imprensa no país. Além disso, existem grupos que têm propriedades cruzadas acima do limite estabelecido pela Constituição do país, além de muitos políticos donos de concessão. Alguns setores da sociedade reagiram contra a proposta do governo por entender que ela poderia colocar em risco a liberdade de imprensa. Para discutir a regulação econômica da mídia, são nossos convidados o jornalista e professor de ética jornalística Eugênio Butch, o superintendente executivo de relações institucionais da empresa Brasil de Comunicação, EBC, o advogado do Intervoz, Veridiana Limonte, e de Brasília, o procurador federal dos direitos do cidadão do Ministério Público Federal, Aurélio Rios. E também contamos com a colaboração da jornalista Aline Moraes, que vai selecionar perguntas enviadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar do vazio regulatório deixado da Constituição Federal. Eu passo para o André, que é um pioneiro aí desses estudos, para colocar o ponto atual aí da legislação e da não implementação de leis aí, André. É, na verdade, a comunicação no Brasil sempre foi pontuada por interesses comerciais. É diferente do padrão, por exemplo, europeu, no qual o interesse do Estado esteve sempre prevalecendo. No Brasil, desde a década de 30, com o nascimento da publicidade, projetúrio, todo mundo sabe disso, se tornou um grande centro de desenvolvimento de interesses e modelos comerciais. A implantação do Ibope, por exemplo, a implantação de um jornalismo estabelecido sob formatos bem exclusivos para cobertura ao sabor do que se fazia nos Estados Unidos pela CBS, pela IBC, pelas outras empresas. Isso não mudou praticamente até a chegada da internet, eu diria. Então, as leis brasileiras estavam de bom tamanho para esse público até esse momento. Agora sim, passa a haver um interesse em discutir, não sei se sobre todos os aspectos, mas com certeza a lei de 62, que por muito tempo se ficou discutindo que não haveria mais espaço, grupos sociais interessados em estudar o processo constitucional, estudar as legislações da informação, acabaram criticando esse aspecto de não haver nenhum interesse deste grupo econômico, desses grupos econômicos, em discutir uma regra de 62, feita enquanto nós satímos o Rádio AM e a TV Preto e Branco. Mas mesmo essa regra não foi seguida, essa questão da definição de concessões e tudo? Com certeza, ela é totalmente desvirtuada, ela foi feita antes do golpe militar, ainda sobre a grande égide do Chateaubriand, mas com certeza ela, por exemplo, fala sobre proselitismo econômico, proselitismo religioso, proselitismo partidário e nós sabemos que isso é contra o proselitismo, ela proíbe taxativamente, como o direito público deve fazer, ela proíbe o proselitismo. Então, outras questões fundamentais, como a regionalização, que foi inclusive prevista no código, na Constituição de 88, nunca foi implantada, nunca foi regulamentada. Então, o que eu acho que o aspecto principal dessa discussão é saber o porquê que essas regras foram escritas, mas porquê que essas regras nunca foram cumpridas, mesmo aquelas que poderiam até favorecer esses grupos econômicos? O Buti, os grupos de mídia, da maneira como foram montados, eles visceram tudo, né? Dramaturgia, esporte, eventos, jornalismo, de que maneira que toda essa complexidade que marcou aí a formação dos grupos no modelo norte-americano pode ser enquadrado, digamos, numa legislação? De que maneira que você veria aspectos como liberdade de imprensa, como concessão, como a multiplicidade de opiniões? De que maneira que englobar tudo isso? Olha, em primeiro lugar, Nacife, eu acho que o telespectador talvez não tenha tido muito contato com esse assunto, por mais que se tente falar disso, mas é um assunto que, infelizmente, se tornou uma espécie de tabu nos meios de comunicação. Mesmo as emissoras públicas, que poderiam tratar mais disso, tratam de forma insuficiente. Quando alguém fala em regulação ou regulamentação dos meios de comunicação, está falando em disciplinar um setor do mercado. E o público precisa ter noção de que toda atividade de mercado é regulada. Não existe um mercado sem regulação, a não ser que nós estejamos falando do tráfico de drogas, do câmbio negro, que já não existe mais, mercados paralelos, praticamente não existem mais, tráfico de armamentos por baixo do pano, essas coisas não têm regulação. Mas quando alguém vai, compra um saco de batatas ou compra um serviço ou alguém quer abrir uma empreiteira, por mais que essas coisas aí estejam sob suspeita e suspeitas muito justificadas, é preciso registrar a empresa, é preciso ir a um disciplinamento. O que acontece é que na rádio difusão, rádio difusão é rádio e televisão, sinal aberto. Nós tivemos o Código Nacional de 1962, ao que o André fez referência, depois algumas pequenas, alguns pequenos ajustes aí. A Constituição de 88, de fato, estabeleceu parâmetros que nunca foram regulamentados e nós ficamos numa espécie de limbo, nós estamos num vazio, nós estamos num lugar sem legislação. Então, no Brasil, a rádio difusão funciona fora de qualquer legislação. A bandeira de trazer para esse setor um disciplinamento democrático não é uma bandeira de esquerda, nem é uma bandeira de direita. Ela é uma bandeira que expressa uma necessidade do Estado democrático, isso precisa ser regulamentado. Eu não tenho uma visão que estigmatize, por exemplo, a situação de seis famílias controlam, como você disse. Muita gente levanta esse ponto. Primeiro, não é bem assim e depois seria muito difícil chegar a um número democrático de famílias. Quantas famílias devem, né? Você tem o muito e o pouco também. Mas a tendência de oligopolização é uma tendência que não é brasileira, ela é mundial. E tem o direito econômico que combate mundialmente. Isso. E é super difícil. Mas esse, ainda que a gente não quantifique, esse é um ponto. O outro ponto, muito grave no Brasil, é a mistura de igreja com emissoras de televisão. Igrejas de orientação católica, outras de orientação evangélica. E aí nós temos um problema grave. Grave porque na democracia, a atividade religiosa não sofre as restrições e as exigências legais que a atividade comercial sofre. Se você faz uma transfusão nessa coisa, vira uma bagunça e vira uma bagunça política, porque há fusão de igreja, emissora de rádio televisão e partido político. Aí isso não pode continuar assim. Então, é, são esses pontos que nós deveríamos observar. Por exemplo, a lei de concessão permite, permite que uma emissora pegue um espaço público e alugue para outro? Não. É uma outra questão. Eu acho que a nossa advogada viridiana pode... Então eu passo para a viridiana para pegar essa questão e outros pontos que o Intervoz... Fala um pouquinho do Intervoz antes, só para o telespectador entender. O Intervoz é um coletivo, principalmente de comunicadores, mas tem alguns advogados, como eu, que participam, que já existe há mais de dez anos e que tem como sua principal luta a democratização da comunicação e que está envolvido nisso, tanto nas questões ligadas à rádio e televisão, quanto nas questões relacionadas à internet, à imprensa. Então, intervoz.org.br, se quiserem conhecer mais, estamos envolvidos em várias discussões importantes e essa, a regulação dos meios de comunicação, é uma das pautas que vem desde o nosso nascedor. E eu gostaria de puxar um gancho do que o Eugênio Butch estava dizendo, justamente de se tratar de uma atividade econômica que tem que ser regulada. E mais ainda, uma atividade econômica que está relacionada à concretização de direitos fundamentais do cidadão, cultura, educação, informação, a própria liberdade de expressão, que não é um direito que compete apenas ou que cabe apenas aos radiodifusores ou a quem tem condição de ter um jornal. Esse é um direito que é de todos e todas. Então, por isso... Exatamente. Então, por isso é importante que haja regulação para garantir que todos possam, de fato, exercer esse direito. E é interessante avaliar que a vedação ao monopólio oligopólio que consta da Constituição Federal, na parte que trata da comunicação social, ela está justamente no artigo que garante a liberdade de expressão nos meios de comunicação social. Numa compreensão que é a seguinte, para garantir a liberdade de expressão na comunicação social, não pode haver monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação. E isso pode acontecer, tanto aumentando as famílias e este é um problema, na verdade, que não deveria ser, a partir dessa estrutura familiar, que os meios de comunicação, principalmente rádio, televisão, mas imprensa também, partem no Brasil, né? Dessa estrutura familiar que vai se... que vai muitas vezes até sendo uma forma de burlar os poucos limites à concentração da propriedade que a gente tem, né? Muitas vezes se avaliam quais são os sócios numa empresa, mas se fica atento só ao nome, se muda o nome de uma pessoa, mesmo que seja o irmão, o primo, de quem é sócio de uma outra emissora, já se considera que a legislação está sendo cumprida, né? E o rádio e a televisão no Brasil são serviços públicos pela Constituição Federal, justamente porque estão ligados aí à concretização de direitos que são necessários a todo cidadão. Ou seja, a concessão, em troca, você me dá um conjunto de serviços para a opinião pública. Isso aí é cobrado, por exemplo, quando você tem revisão de concessão no Congresso? Veja, duas questões. Primeiro, justamente isso, por ser um serviço público que deve obedecer, né? Uma série de critérios que estão na regulação. Embora o Código Brasileiro de Telecomunicações não tenha a pluralidade e a diversidade como uma de suas principais, como uma preocupação de fato ali naquela legislação e por isso, mesmo desde o seu início ela poderia ser melhor elaborada e hoje ainda faz menos sentido, existem, por exemplo, caráter educativo já lá, né? E uma série de outras questões. Isso deveria ser visto na renovação das concessões. As próprias emissoras, quando elas vencem uma licitação, elas fazem uma proposta de programação, que a gente não conhece. A gente deveria conhecer, deveria estar no site do Ministério das Comunicações, todos os contratos de concessão com as propostas de programação que foram aprovadas, né? E só para finalizar, a questão do arrendamento, né? O Intervozes, junto com o Ministério Público Federal, tem um contato próximo e foram feitas três ações civis públicas em relação a essa questão do arrendamento, uma compra da parte da programação, né? E uma delas, inclusive, já teve liminar concedida para que o Ministério das Comunicações fiscalize melhor isso. E claro que, se você é concessionário de um serviço público, ainda mais um serviço como rádio e televisão, não é permitido que você venda a sua concessão ou que você alugue um pedaço dela, né? Isso deveria ser melhor regulamentado. Bom, em Brasília está o Aurélio Rios, do Ministério Público Federal. Aurélio, você chegou agora, não sei se deu para acompanhar toda a discussão, mas como que o Ministério, o Ministério Público, a gente tem visto a atuação individual de procuradores procurando coibir, digamos, abusos aí nessa questão das concessões e regulações. Por outro lado, também uma defesa da liberdade de imprensa. Em que pé que estão as discussões aí do grupo de trabalho do Ministério Público que analisa essa questão da comunicação? Boa noite, Nacife, boa noite de mais colegas, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início essa discussão e, de fato, para o Ministério Público Federal, esse é um assunto muito importante, porque para nós, né? A questão da democratização dos meios de comunicação não é apenas retórica política, né? Ela está expressa dentro da Constituição e ela tem que ter um significado. E essa questão dos arrendamentos foi uma iniciativa excelente dos colegas de São Paulo de tentar, pelo menos, atacar uma das grandes mazelas que a gente localiza e identifica que é essa possibilidade de concessionárias vender o que não é delas, né? Num processo de concessão, não se transfere o monopólio. O monopólio é do Estado. E essa ideia de que grupos empresariais, seja ligado a partidos políticos, a igreja, possam arrendar, né? E fazer isso sem nenhum controle é absolutamente contrário à ideia da democratização dos meios de comunicação. Daí porque na Procuradoria Federal do Direito dos Cidadãos, nós apoiamos inteiramente as iniciativas desses colegas que indicamos como uma boa prática para ser reproduzido para o resto do país. Aurélio, às vezes a gente vê ações aí do Ministério Público contra, digamos, ataques às religiões afro, contra alguns abusos dos meios de comunicação. Mas o Poder Judiciário, de que maneira que ele encara? Ele tem uma compreensão, de uma maneira geral, do que que é o fenômeno da comunicação de massa ou ele é muito ligado a um conceito genérico de liberdade de imprensa, confundido com liberdade total de conteúdo? É só uma boa questão, Nacife. Na verdade, é difícil a gente homogenizar as decisões dos tribunais brasileiros, até porque não há uma coerência de julgados. Há alguns juízes que têm plena consciência de que comunicação é um direito social, que é um direito de todos, que tem que ser regido pelo interesse público, que a ideia da democratização da informação pressupõe a pluralidade e outros juízes que ainda estão, enfim, presos a uma visão mais formal, uma visão em que praticamente eles compreendem que tudo que parte do Poder Público Especial do Ministério da Comunicação é sagrado, aquilo significa exatamente o que traduz a lei e isso faz com que haja decisões nessa área de comunicação completamente dissociada da realidade. E é óbvio, uma outra discussão que sempre é muito confusa aqui, é essa mistura entre a liberdade de expressão, ou às vezes significando censura, com a possibilidade de regulação dos meios, dos meios de comunicação. Eu acho que esse é outro ponto grave dentro dessa discussão, como se qualquer tipo de regulação de um setor importante como comunicação social significasse cerceamento da liberdade de expressão ou mesmo censura. Para nós isso é uma confusão, obviamente, tirando a má intenção de um e o outro, absolutamente primária. Não há país do mundo que admita que a comunicação social seja apropriada por interesses privados e não tenha nenhum controle do Estado sobre ela. O André, você quer falar muito? Eu posso fazer uma observação? Esse ponto é crucial e ele não é bem compreendido, infelizmente. Não é verdade que a regulação ou a regulamentação, eu não estou estabelecendo as distinções entre as duas palavras aqui, porque na nossa cultura elas basicamente querem dizer a mesma coisa. A regulamentação vem junto com o estabelecimento de regras, a regulação seria a fiscalização do cumprimento da regulamentação, mas isso não importa. Nós falamos regulação e regulamentação mais ou menos como sinônimo. Ela não inibe a liberdade, é o contrário. A ausência de regras democráticas é que favorece a apropriação indevida do que é de todos por uns poucos. Então, e isso é um atraso no Brasil. Nós podemos pegar, nós falamos aqui do modelo americano que veio para o Brasil, mas não é bem isso. O modelo americano é marcadamente privada, mas as regras são claramente públicas. A FCC, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, que funciona desde 1934, mais ou menos, impõe regras públicas que regulam o mercado. Ela é a agência de regulação por natureza. Então, isso precisa ficar muito claro. A defesa da liberdade exige a regulação. Agora, de outro lado, é verdade. Tem gente do lado do governo que defende a regulação com fins de censura. Esses são usurpadores de uma causa que é democrática. Só para atender uma coisa. Digamos o seguinte, você tem a liberdade de expressão e o direito à informação, que é o direito do cidadão. Você tem a liberdade de imprensa, que é a maneira de conferir à imprensa um papel para cumprir esses direitos constitucionais. Então, digamos o seguinte, uma grande rede tem um conjunto de informações enviesadas em relação a um determinado tema. De que maneira que a regulação garantiria a democratização? Vou te responder com absoluta tranquilidade. O que uma sociedade precisa observar é se, a partir do momento que um certo grupo não veicula uma informação, essa informação ficará impedida de chegar ao conhecimento do cidadão. Porque a censura é um crime não contra o jornalista ou contra as emissoras de TV ou contra os jornais. A censura é um crime contra o cidadão e o seu direito à informação. Isso. E a censura pode ser exercida pelo governo ou pelo veículo. Pode ser exercida por grupos. Ora, se uma rede de TV faz um noticiário enviesado, mas outra rede apresenta outro lado e o debate público compensa essas distorções, nós podemos ter um problema localizado ali, mas o cidadão não está sendo... Mas você está usando um C aí para fechar o raciocínio. Suponhamos que nós tivéssemos um mercado competitivo. Perfeito. Supondo que nós tenhamos um mercado competitivo. E se não tivéssemos um mercado competitivo. Então, onde aí eu vou a sua resposta? Onde é que a regulação ajuda nisso? A regulação ajuda nisso porque ela estabelece parâmetros. Estou falando aí Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha. Eu não estou falando de nenhum exemplo exótico. Eu estou falando do mundo democrático, da sociedade de mercado. Ela estabelece parâmetros que impede, por exemplo, a concentração de propriedade. Por que existem três redes nacionais nos Estados Unidos? CBS, NBC e NBC. CBS, ABC e NBC, que foram as que durante o tempo... Históricas lá. Essas três existiam porque a regulação obrigava que fosse assim, para haver competição. Mas aí não está o problema mais sério do Brasil. O problema mais sério do Brasil está na apropriação das emissoras por igrejas e partidos, está na promiscuidade entre o Congresso Nacional, escalado, encarregado de fiscalizar as concessões e as emissoras de rádio e televisão, e no setor da comunicação estatal, que passa completamente à margem. A concentração em cima de uma rede, o extraordinário poder que tem uma rede de TV aberta, TV fechada, blog, internet, rádio... Jornal impresso. Para você não é... Não, é um problema. A faz parte também desse... É um problema. É um problema. Eu estou dizendo que nós falamos muito desse problema, mas nós não falamos de outro, que são igualmente graves e exigem uma regulação. Essa questão está totalmente relacionada não só à liberdade de expressão, mas ao direito à informação. E a garantia do direito à informação, que está também relacionada à possibilidade do público formar a sua opinião, ela, em outros países, deu origem a regulações que estabeleciam a necessidade, no rádio e na televisão, de que os meios... nos Estados Unidos e na Alemanha, de que os meios apresentassem diferentes opiniões nos seus programas. Então, isso diz respeito, por exemplo, não à quantidade de pessoas diferentes que têm uma outorga, mas à diversidade da programação. Mas quem que fiscaliza... A FCC, nos Estados Unidos e os órgãos reguladores na Alemanha. Mas digamos assim, vamos pegar uma Fox, uma Fox que tem todo um viés de um lado só. De que maneira que essa... É, mas a Fox é rádio e televisão aberta, né? Ah, tá. Então, agora tem uma outra questão. Para além da preocupação da diversidade na programação, que vem dessa maneira, que vem com a regionalização da produção, com a produção independente, que não existem no Brasil, embora estejam previstas na Constituição, Eu entendo que nesse debate em relação à imprensa, também se devem ter critérios que digam respeito a um jornalismo que apure fatos, né? E que esteja comprometido com aquilo que ele veicula. Agora, não que isso diga respeito a algo que não vá a público de maneira nenhuma, né? Não existe nenhum tipo de controle prévio em relação a esse conteúdo. Mas, sim, se demonstrar que o jornalismo não foi comprometido, que se veiculou notícia falsa, não verdadeira, etc., Esses meios podem ser, principalmente civilmente, responsabilizados posteriormente. Então, mas para isso a gente... Tem que ter critérios para isso estabelecido. Mas para isso a gente já dispõe de alguma base legal. Sim, exatamente. Hoje, quando alguém falta com a verdade e prejudica o interesse difuso ou o direito difuso, já existe um mínimo de... Se vale da legislação, exatamente. O ministro Ares Brito, ele liquidou com o direito de resposta, né? Exatamente. Eu estou há sete anos querendo o direito de resposta da lei e não consigo. É, mas eu... É, aí nós precisamos trabalhar com a cultura do judiciário, com a evolução dessa questão. Mas eu quero dizer, nós poderíamos ter direito de resposta? Nós poderíamos ter uma solução para essas questões sem ter a regulação que nós estamos pedindo dos meios de comunicação? Até porque ela se diz respeito mais à rádio e televisão. Já existem caminhos. Você está tentando no judiciário. Já existem leis para isso e elas podem ser bem interpretadas, mal interpretadas. Não vamos discutir isso aqui. Mas, assim, a separação entre igreja e emissora de TV precisa ser feita por lei que não existe. A definição numérica do que é oligopólio e o que é monopólio precisa ser definida numa lei complementar e isso não foi feito. Porque, olha aqui, a Constituição fala, não pode ser objeto de monopólio e oligopólio. Aí eu te pergunto, o que é o monopólio e oligopólio? 60% da audiência é oligopólio? 70% do faturamento... Vamos pegar um caso. BV, bônus de veiculação. Então, isso é... Isso é um crime de direito econômico que poderia ser coibido por uma lei de direito econômico que já existe. Eu não sei se é. É um crime de direito econômico. Não, mas segundo que lei? Hã? Que lei que diz que é? Você pega o conceito de cartel de você juntar... Mas aí pega o conceito de cartel em que diploma legal? Em qual legislação? Você pega o direito aqui, a concorrência aqui. Hã? O direito à concorrência aqui diz o seguinte, se você usa recursos, por exemplo, as emissoras, elas pegam a verba do patrocinador, definem uma tabela que a agência de publicidade, que traz mais publicidade, recebe um retorno. Isso é uma caracterização clara de abuso de poder econômico. Mas o mercado, então, está agindo todo fora da lei? Todo fora da lei há muitos anos. E por que ninguém toma providência? Por conta de outras leis que você menciona aqui, que não são implementadas devido ao receio de enfrentar a imprensa. É, então, mas eu vou voltar lá no meu ponto. Eu não entendo direito de beber, mas o que eu sei é, a Constituição fala em monopólio e oligopólio. Só que não há uma tradução numérica do que é monopólio e oligopólio. E só uma legislação ordinária pode fazer isso. É uma jurisprudência, né? O que que é? Não. Não, a regulação precisa ter regulação. Porque o que que é monopólio? Monopólio é uma mesma propriedade controlando 70%, 95%, 20%. Isso só pode ser estabelecido por uma lei. Então, eu vou dizer, direito de resposta é uma matéria séria, precisa ser enfrentada. Mas ela poderia evoluir sem uma regulação. A regulação vai cuidar do funcionamento do mercado e do equilíbrio entre as instituições. Deixa eu voltar com a Aurélio. Como é que o Ministério Público encara, digamos, essas falhas da lei ou as leis que não pegaram até agora? Bom, Nacife, eu acho que essa é uma outra questão muito instigante, né? Primeiro, nós poderíamos ter pensado lá atrás imaginar algum tipo de mandado de injução em que o próprio Poder Judiciário exigisse do Congresso Nacional essa regulamentação, uma vez que há uma falha e uma omissão do legislador ordinário em exatamente regulamentar o dispositivo constitucional. E ele só pode ser feito de dois modos, através de lei complementar ou de lei ordinária. Então, isso seria uma forma, obviamente, de uma intervenção do Poder Judiciário reconhecendo uma falha legislativa. Agora, nós temos, sim, alguns problemas graves. Foi mencionado aí a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou quando se discutiu a questão da lei de imprensa e nisso também estava posto o direito de resposta. De fato, a decisão, se ela tem a beleza de fortalecer a liberdade de expressão, de ser um libelo contra a censura, ela, de fato, ela deu aos meios de comunicação, de um modo geral, um poder absurdo sobre os cidadãos. Especialmente aqueles cidadãos que, de algum modo, tiveram a sua honra afetada ou tiveram, de algum modo, o seu nome envolvido sem que pudesse ele ter direito a dar uma resposta. Então, esses são temas candentes. Eu acho que o Supremo não resolveu, em definitivo, isso. Ao contrário, tem uma imensa janela aberta para se discutir a regulamentação de um tema tão importante. Agora, seria ideal que o próprio Congresso se encarregasse de fazer essa regulação e de pensar no interesse público antes de se pensar nos interesses corporativos. E esse tem sido um grande problema. A minha grande discussão, nesse momento, inclusive na CIF, é saber se, nessa legislatura, há condições políticas de se pensar leis que possam ser minimamente discutidas com grau de isenção satisfatória. Eu acho que nós estamos, também, num momento político bastante delicado para se discutir um tema dessa importância. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Moraes. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode ver a sua pergunta pelo portal brasilianas. A pergunta é do Guilherme Magalhães. Ele é de Niterói, no Rio de Janeiro. Na verdade, um outro, também, telespectador, fez a mesma pergunta, pegando o gancho no que foi dito, a respeito do novo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Esses dois telespectadores queriam saber se há alguma possibilidade da regulação ser debatida a partir desse momento. Enfim, como que vocês veem a possibilidade desse debate seguir no Congresso? André, como você é da IBC, vou te poupar dessa questão. É, apesar que eu só queria fazer um comentário. Por mais que se possa, hoje, equilibrar e ter opiniões, por exemplo, do ponto de vista do Eduardo Cunha, do passado do Eduardo Cunha como político, das questões que o levaram, hoje, à presidência da Câmara, em contraposição a outras posições, hoje você tem, e eu acho que esse assunto deve ser discutido aqui, talvez, num segundo bloco, uma outra realidade de comunicação, do qual o Eduardo Cunha também conhece bastante, o apoio que ele recebe na Câmara também é um apoio que vem dos meios de comunicação e vem das operadoras de telefone. Então, de hoje, de internet e de todos os meios. Então, essa relação hoje estará muito prejudicada se nós mantivermos os discursos baseados em modelos ultrapassados. Se nós não pensarmos os modelos de regulação que nós temos que fazer, sob o ponto de vista de premissas que eu acho que todos nós concordamos, pluralidade, a questão da diversidade, a questão da regionalização, das faltas básicas de instrumentos que estão previstos em lei, mas que não são aplicadas, como arrendamento e outras questões que já foram citadas aqui, mas que perpassam por uma outra questão, que acho que a própria universidade foge como o diabo foge da cruz, que é a questão da tecnologia, a questão das questões ligadas à convergência tecnológica. Isso deve estar baseado também numa discussão política, social, econômica, mas principalmente do ponto de vista da liberdade humana, do conceito do que é rede social, do marco regulatório da internet, que são questões que nós já temos abrangência para poder conversar. Eu acho que, com certeza, se por um lado ele vai puxar por uma visão que nós não conhecemos ainda, vai ser o futuro, ou se ele vai puxar por outro lado, ele não vai deixar de discutir porque a pressão que virá dos representantes do povo e das corporações vai fazê-lo discutir. Nós estamos falando da TV digital e nós temos um vídeo aí para passar. Isso, isso. É até uma boa oportunidade para tocar nesse tema. Então, vamos... Vamos ao intervalo ou passamos o vídeo? Bom, nós vamos então para o primeiro intervalo e voltamos com o vídeo aí logo depois desse intervalo aí. Até já. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que discute hoje a regulação econômica da mídia. Nesse segundo bloco, vamos falar da diversidade de opinião como um dos pilares da democracia e dentro dela essa questão da mudança de padrão tecnológico e de que maneira que entrando nessa nova etapa você já tem que preparar a regulamentação de acordo com o que diz a Constituição. André, fala um pouquinho dessa nova etapa aí e do vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Pois é, coisas que a gente nunca imaginou acontecer, por exemplo, que esse grupo que hoje capitaliza a internet, por exemplo, os grupos que trabalham com tecnologias mais avançadas hoje, estariam interessados em radiodifusão. Porque até há pouco tempo a gente escutava de todos os grupos aí que a televisão aberta era candidata muito importante a morrer. E mais do que isso, quer dizer que as pessoas às vezes não escutam algumas outras vozes que podem ser discordantes, mas está aí o McLuhan que foi escorrachado muito tempo na academia por ser um pouco neofuncionalista, essas coisas todas da academia. mesmo a Lúcia Santaella, nossa querida amiga e professora da PUC aqui de São Paulo, que sempre preconizou que as mídias eram suplementares. Quer dizer, então elas não desaparecem por si. Elas têm uma série de questões que estão intrínsecas no comportamento humano. Na televisão, por exemplo. Desde a invenção do FM lá, a gente sabia que ele podia transportar dados. Exatamente. E essa é uma coisa importante, porque hoje as empresas de internet estão comprando pequenas emissoras através de intermediários, porque elas não são radiodifusores e não podem, cria-se uma razão social. E elas compram pequenas emissoras regionais de igrejas, inclusive algumas delas na Flórida, na Califórnia, para transmitir dados. Ela não quer transmitir conteúdo. Ela tem já suficiente malha de internet, ou através de fibra, ou através de satélite, ou através de qualquer outra tecnologia e plataforma IP, estar transmitindo dados pela internet. Mas ela tem a possibilidade agora de transmitir over the top, que agora é o novo modelo, que é o modelo que se chama por cima de uma camada de transmissão IP, mas pode ser por cima de uma camada de transmissão de broadcasting. Você transmitir de graça para a casa das pessoas, porque o broadcasting é gratuito. André, só para uma curiosidade, no final dos anos 80, quando começaram as transmissões de cotação e tudo, as FMs eram utilizadas por isso. Por que tecnologias ficam soterradas durante tanto tempo assim? Exatamente, porque há acordos, por exemplo, e aí eu estou dando a minha opinião pessoal, como acordos ligados à UIT, por exemplo, que é uma entidade multi-stakeholder de interesse das grandes corporações que definem, por exemplo, qual é o uso do espectro a ser utilizado. E isso vai acabar sendo influência para o mundo, porque todas as produções e a política industrial existente vão acabar influenciando a economia de escala de um produto barato que vai ser utilizado por interesse dessas corporações. E isso acaba representando que não é o Estado que está sendo soberano ao conduzir uma política de comunicação baseada em políticas que possam ser acessíveis à população com preço barato. É aquilo que vem através de uma política econômica às vezes perversa, que impõe a você modelos que não são modelos customizados para a América Latina, para a África, são modelos da Europa, dos Estados Unidos. Esse modelo nasceu no Brasil, esse que a gente está falando da tecnologia de televisão para o Broadcasting. Não que queira uma invenção brasileira. Ninguém vai ganhar prêmio Nobel por causa disso, entendeu? É que a gente organizou um projeto, não sei se a gente já está mostrando o Brasil 4D. Então, ali a gente tem uma ideia de tentar transformar um projeto, que é um projeto que tem um aplicativo, ou vários aplicativos, seja de assistência social... Aquele modelo lá de Campina Grande e tudo. É de João Pessoa, de João Pessoa. Exatamente, foi testado lá com o apoio do Banco Mundial. Depois nós fizemos em Brasília, estamos fazendo em Brasília. E diga-se, passagem perpassou de um governo para o outro. O governo do Wallenberg agora vai dar continuidade ao projeto. Que é levar projetos e aplicativos públicos que estavam na internet para a casa das pessoas, usando tutoriais em audiovisual. Para que as pessoas que não sabem ler, muita gente do Bolsa Família ainda tem uma alfabetização muito pequena, ou o que a gente chama daquela alfabetização funcional. E para que ele possa arrumar emprego, como vocês estão vendo aí. Para que ela possa ter apoio, por exemplo, para a violência dentro da família, violência contra a mulher, contra a criança. Que ela tenha a possibilidade de poder ter movimentação bancária na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Para que você tenha a possibilidade de inclusive... Aqui o emprego, por exemplo. Está sendo colocado o link diretamente com a Bolsa de Empregos do Ministério do Trabalho. Então ele escolhe lá um emprego que ele quer, por exemplo. Auxiliar de Cozinha, vamos ver. Auxiliar de Cozinha. Auxiliar de Cozinha tem lá dois na Asa Sul. Então ele não precisa procurar na agência da Asa Sul. Ele procura na agência do bairro dele. E isso é um problema que é solucionado pelo fato de que ele não precisa pegar ônibus. Esse pessoal ganha, em média, R$ 173 por mês. É a base. E a Unicamp, na monetização que fez com o Departamento de Economia, mostrou que eles economizam R$ 12 por mês. Projetando isso em 10 anos, 10 milhões de caixinhas significaria uma economia de R$ 7 bilhões. André, só para entender uma coisinha. Alguns anos atrás, não sei se foi em 2007, quando começou essa questão da TV digital e da caixinha, foi um entusiasmo generalizado. O que impediu que saísse isso? Impediu, por exemplo... Um exemplo é o Smart TV, por exemplo. As televisões ligadas à internet. Elas são... Elas levam com elas lojinhas de vários comerciantes... Farage, Samsung... Isso, isso. Que são diferentes umas das outras. E elas ganham em cada clique que você dá na compra de um determinado produto. Então elas não vendem só o televisor. Elas vendem e a compra. Bom, legítimo. É um produto legítimo, tudo isso. Só que ela não poderia impedir que eu faça a mesma coisa na televisão aberta de graça. Que eu ofereça a mesma loja na Casas Bahia e tal, sem precisar usar a internet. Então, mas se falava tanto do padrão brasileiro... Nós fizemos um seminário mostrando que esse padrão brasileiro foi adotado na Argentina. Exato. Inclusive tem televisores. Isso. E por que que não aconteceu aqui? Porque não teve vontade política. Eu só posso dizer por isso. Porque eu acho que as coisas tem que ser colocadas no sentido de que a gente precisa avançar. Não só apenas... E hoje acho que tem essa consciência, o próprio Ministério atual tem essa consciência de que precisa avançar, sob o ponto de vista da banda larga, fundamental. é uma estrutura de realidade e de independência. Mesmo que você tenha todo o controle do mundo, mesmo que você tenha todo o funcionamento que hoje nós criticamos em todos os níveis, seja no nível das INGs, da Internet Governance Forum, seja em qualquer outro tipo de colocação que você tenha para discutir mundialmente a posição da internet sobre o controle do indivíduo. Isso existe, claramente, que na televisão é mais difícil a transmissão por ondas hertzianas. Você não tem essa interferência. Isso é uma vantagem também. Mas, de qualquer maneira, você precisa criar nesse campo uma visão que não está prevista, já que nós temos que voltar ao nosso ponto inicial. Não está prevista numa regulação. Veridiane, qual a visão que tem que entrar aí para garantir a pluralidade de opinião e tudo aí? É interessante esse diálogo aqui. O que aconteceu? Por que isso não está assim disseminado da maneira como deveria estar agora? A história da regulação e da dinâmica dos meios de comunicação de massa no Brasil, na minha opinião, é uma história de oportunidades perdidas. E a TV digital é uma delas. A oportunidade de se aumentar a quantidade de prestadores de serviço, considerando que o espectro podia ser mais dividido. E, mesmo assim, foi alocado para as mesmas emissoras um espaço que daria a possibilidade de elas fazerem quatro, cinco, seis programações, embora as comerciais não possam fazer, mas isso aconteceu. Um princípio que está desde a nossa Constituição, de 1988, que tem total relação com diversidade e pluralidade, que é o princípio da complementaridade dos sistemas. Sistema público, sistema privado e sistema estatal. O sistema público, apesar de, muitas vezes, as emissoras públicas não entender ou terem que avançar ainda no seu entendimento do que é ser uma emissora pública no Brasil e fazer o debate como uma alternativa aos meios de comunicação, a gente está fazendo esse debate numa emissora pública. Essa é a necessidade de ter um sistema público forte no Brasil. Que o espectro fosse dividido para esses três sistemas e isso não acontece. E no debate da TV digital agora, com a transição do sistema analógico para o sistema digital, as emissoras públicas que existem atualmente, segundo o Ministério das Comunicações, terão a garantia de que elas terão espaço no espectro digital. Mas, aquelas criadas pelo segundo decreto da TV digital, tirando o canal da cidadania, o canal da educação, da cultura, que entrariam no espectro, a gente não tem garantia nenhuma de que eles vão existir. E isso tem a ver também com pluralidade e diversidade, numa nova oportunidade que a gente pode perder. E você tem toda razão, até porque, hoje nós temos, e foi decidido naquela época, no decreto 5.820, eu participei dessas discussões, felizmente, com uma experiência muito bonita, no qual se usa hoje a faixa do VHF. Ou seja, toda a TV digital está na faixa do UHF. Ou seja, canal 14 até o canal 69. Agora, com 700 MHz, se elimina o canal 52 ao canal 69. Ficaremos, quando tivermos o apagão, entre o canal 14 e o canal 51. Mas, além disso, nós temos o canal 7 ao canal 13 e VHF, que não tinha sido utilizado, apesar de fazer parte do novo projeto de radiodifusão. A tecnologia, hoje, permite. Permite, e hoje, que deveria, no meu ponto de vista, ser uma bandeira das ambições públicas, para que esse espaço de VHF fosse um espaço das TVs públicas. Por quê? Hoje você já tem antenas V e U, ou V mais U, como eles chamam. Você tem aí, inclusive, está discutindo no Gired, que é um grupo que discute essa nova estrutura aí, futura da TV digital, que está discutindo, inclusive, as caixinhas, as antenas, o ressarcimento das emissoras, que vão migrar de um espaço para outro. Que essa antena V mais U esteja presente, seja externa, seja interna. Mais do que isso, as caixinhas e televisores, já tem o tâner, o sintonizador, do 7 ao 69. É. Então, não precisaria de mais nada. O que aconteceu? As privadas estão de olho nessa faixa. Entendi. E eu acho que isso é uma questão que nós estamos num programa para que a opinião pública também possa discutir, também possa formar opinião, para que possa entender que essa faixa dá melhor cobertura. O VHF tem melhor cobertura do que o HF, quase duas vezes mais. Menos ruído, porque está no digital. Então, você tem uma capacidade de cobertura. Hoje, por exemplo, saindo de São Paulo, eu ultrapasso o Pico do Japi e provavelmente eu estarei, se eu estiver lá no Jaraguá, eu estarei provavelmente trabalhando com Jundiaí, com Beirada de Campinas e tudo isso. Então, essa questão é uma questão séria para as TVs públicas, que deveriam estar lutando por esse VHF. É uma coisa nova, eu entendo isso, mas acho que a gente precisa divulgar esse lado também. Bom, nós vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org. Volta já! Voltamos a apresentar o brasilianas.org sobre regulação econômica da mídia. Nesse último bloco, vamos abordar o modelo de regulação da mídia em outros países que possam servir de base para discussão no Brasil. Eu vou começar com o Aurélio lá em Brasília. Aurélio, de alguma maneira, o Ministério Público tem estudado outros modelos aí de regulação que englobem não apenas a parte econômica, mas toda essa complexidade das novas tecnologias? Sem dúvida, Nacife. Nós temos um grupo de trabalho de comunicação social que é integrado por colegas, membros do Ministério Público Federal de vários estados e que têm estudado isso, desde a regulação da Lei de Meios da Argentina, que gerou tanta polêmica aqui no continente, até os modelos clássicos, né? Alemanha, França, Inglaterra e, mais do que isso, a gente busca, enfim, oferecer alguma sugestão de melhora dentro do sistema. Mas, além do direito comparado, vamos chamar assim, das experiências que a gente tem, nos preocupa também essa confusão que se tem criado no Brasil em relação à possibilidade da regulação, de ela sempre ser vista como algo ruim, como algo que está, que de algum modo explicita algum tipo de censura e o pior de tudo é dizer que ela abala a liberdade de expressão. Eu estou inteiramente de acordo com o que o Eugênio Butti disse, de que é exatamente o contrário, né? É dentro de um setor regulado que você encontra a possibilidade de afirmação da cidadania e de afirmação da democratização de meios e, nisso, as experiências de outros países nos ajudam imensamente a auxiliar e, especialmente, separar o joio do trigo. Porque eu acho que esse é um debate inconcluso no país. Como eu disse, eu tenho muito pouca esperança de que o Congresso, nessa próxima legislatura, seja capaz de regular esse tema com isenção, como se deseja. Enfim, né? E ficamos nessa esperança de que, pelo menos em alguns pontos concretamente, a gente consiga avançar essa agenda. O Eugênio, quando a gente pega a regulação da rádio lá atrás, da televisão e tudo, você tinha aquela possibilidade de criar concessões de baixa expansão, assim, distribuir mais, e a opção foi por criar poucas concessões para grandes grupos. Você acredita que nessa fase da mudança de padrão tecnológico vai ser possível essa pulverização de direitos, digamos, para as novas concessões? Eu acho bem difícil. É claro que qualquer discussão, hoje, nessa matéria, precisa estar informada das novas possibilidades tecnológicas. Porque não resta dúvida de que uma pessoa, dentro de casa, com um computador conectado à internet, pode lançar uma emissora de rádio, uma de televisão, e um vídeo que ele poste ali pode ser um sucesso no dia seguinte. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. A escala mudou muito. O que eu acho importante, Nacif, sem querer fugir da sua pergunta, é lembrando algo que a Veridiana falou, da complementaridade entre sistema público estatal e o privado, o que, no nosso caso, é o comercial. Nós precisamos olhar o que acontece hoje nas emissoras estatais, o que acontece hoje nas emissoras públicas. Nós falamos muito de diversidade e pluralidade, mas as emissoras estatais e públicas têm tido pouca pluralidade e pouca diversidade. E elas têm um papel a cumprir também. Eu acho que isso é uma bandeira que pode nos ajudar a melhorar o ambiente de concorrência, a garantir mais pluralidade e a melhorar as nossas próprias práticas. E isso que me anima muito nesse tipo de bandeira. André, conta um pouquinho mais das possibilidades, digamos, do dia-a-dia desse telespectador que vai ter essa caixinha na mão. Ele vai ser um usuário comum de internet podendo... É, ele vai poder ter bastante... Ele não se compara realmente à internet bidirecional, de computador e tudo. Com todas as capacidades, que tem uma outra estrutura que é a estrutura de você ser celular, vamos dizer assim. Você ter o indivíduo buscando o mundo. Ao contrário da televisão. É a informação buscando o mundo. Porque você tem um para todos. A televisão tem um modelo completamente diferente. Então, essas questões se somam. Se somam em vários momentos. Mas eu tenho a impressão que esse público que não tem acesso é um público que o Estado só passou a enxergar de uns tempos para cá. Mas, de qualquer maneira, falta muito para que esse público possa, hoje, comprar um tablet, possa ter um smartphone, não só o aparelho, mas possa comprar o tráfego do aparelho que permite ele dar o download de determinados ou baixar os programas que ele quer, que são caros, e o próprio tráfego é caro. Então, essa questão traz um grande conforto para que ele tenha a possibilidade de não se movimentar, não gastar dinheiro com condução, não gastar dinheiro com lanche, que é vital para ele ter uma pequena economia. O Banco do Brasil, inclusive, tem um tipo de formato no qual ensina a economizar dinheiro. Eu só queria retomar que a nossa conversa aqui foi sobre tanto o que tem na legislação, que não é cumprido, quanto o que deveria ter na legislação, e não tem até vendo exemplos internacionais como foi como começou o nosso último bloco, a propriedade cruzada que, de fato, não foi regulada no Brasil, entre outras questões. Em reunião com o Ministério das Comunicações, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, do qual o Intervozes faz parte, conversou com o ministro sobre uma série de medidas que poderiam... Com o ministro? Ministro Ricardo Bezoini, das Comunicações. Ah, agora? Isso, agora. Sobre uma série de ações que poderiam ser tomadas, tendo em vista a nossa legislação atual, a outorga, concessão de rádio e TV para político, o arrendamento das concessões, mas há também uma pauta ligada à lei. Apesar desse Congresso Nacional que a gente tem aí pela frente, eu só queria divulgar que há algum tempo o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação vem coletando assinaturas num projeto de lei de iniciativa popular que se inspira em várias experiências internacionais, que está disponível na internet para quem quiser ver no site para expressaliberdade.org.br. Bom, infelizmente, um problema... Nós estamos um vizinho, né? Eu só queria dizer que nós estamos chegando num acordo com as comerciais. Pela primeira vez na história, públicas e comerciais estão acertando com o negócio da caixinha. Isso é bom ou é ruim? É muito bom. Tá bom. O programa brasilianos.org, sobre regulação econômica da mídia, termina por aqui. Agradeço a participação do jornalista e professor de comunicação, Eugênio Butch, do superintendente executivo de Relações Institucionais da EBC, André Barbosa, da advogada do Intervoz, Viridiana Limonte, e do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Rios. E também a colaboração da jornalista Lini Moraes e de você, que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando e vendo sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira, às oito da noite. Até lá. Tchau, tchau.